Passou o carnaval em casa, rapaziada! Vai ter vídeo do Aftermath todos os dias do carnaval, gameplays gigantes. Não precisa assistir tudo de uma vez, não. Ou melhor, bota na TV, vai assistindo enquanto tá jogando com a galera dentro de casa, aqui no Rio, meu irmão. O tempo tá fechando, o carnaval vai ser, acho que, debaixo de chuva. Então curte aí os gameplays do Aftermath, vídeo todo dia no carnaval, já dá aquele joinha, dá confiança aí. Se é novo no canal, inscreva-se, só vamos, valeu! Esse aqui é o menu inicial dele, tá? Eu tô no Early Access dele, ele não é um jogo que já tá pronto, é como se fosse uma versão de teste dele, beleza? E aqui, ó, são as facções que já tem disponíveis. Tem a galera aqui do Sigmar, que é o Steelheart, é um coração de aço de ferro, que é um starterzinho. Tem aqui o pessoal do Chaos, que só não me engano, isso aqui é Corbin, só não me engano. Tem os Iron Skulls, os Orcszinhos, que partem pra cima da ignorância. E os Undeads, tá? Esses decks são os decks iniciais, né? Os starters, pra quem já pega o jogo normal. Mas eles já estão prometendo trazer os outros, as outras facções, o que eu acho bem legal mesmo, cara. Porque eu já joguei o físico, e no físico você tem os anões, que são bem legais de se jogar, são... Tem um outro posicionamento, né? E tem os Skaven também, que são os ratos, cheios de toxina. E aqui você pode editar o deck de cada um. Quando você vem aqui, ó, que tem o deck deles, eles abrem as cartas. No jogo de tabuleiro normal, você também edita o deckzinho. Você tem tipo umas cartas que são básicas, que todo mundo tem que ter, e você pode montar o seu deck ali de outras formas. Como eu não tô zero, zero malandro, zero malandro, essas cartas, zero malandro mesmo. Não tenho. Eu volto, eu vou usar o deck normal deles. Agora, por que eu vou jogar? No Steelheart Starter, os campeões aqui de Sigmar. Vou jogar contra o bot. Vamos lá. Band for bot. Os botes vão jogar com os Orcs. Beleza. Handicap. Não, não handicap. Todo mundo vai passar no braço. Eu jogo o tutorial dele. Vamos ver se eu consigo ver. Os gráficos ainda não estão muito banheiros, né? Vou fazer a board de use. Agora que eu tô vendo, tem vários tabuleiros maneiros aqui pra usar. Que bacana. Vamos jogar esse aqui. Como é que encaixa? Eu vou jogar com ele e fazer esse básico aqui mesmo. Tá bonito. Os gráficos vão ficar randônicos. Ele bota, ele caiu botando o bebê espelhado mesmo. Vai ficar igual pra todo mundo. Vamos lá. Cara, os gráficos estão bem bacanas. Eu acho que quando eles começarem a acertar mais. Vamos lá. Vamos lá. Discard. Subjetivo card. Hand power. Hand or pass. Beleza. Ele já botou o maluquinho ali. Agora eu tenho que escolher o cara que eu vou ativar. Pra eu colocar um cara aqui. Esse cara. Todo mundo tem um bloco bem mais ou menos. Mas acho que tem um... Eu tinha um deles que tinha umas cartas de armadura mais maneiras. Eu não me lembro agora. É que eu sou muito bom hoje na defesa. Eu vou colocar o Sigerino aqui. Ele já botou o outro ali. Esse maluco aqui. Já colocou. Esse cara aqui é o cara que eu mais gosto, cara. Porque ele tem o machadão. O machadão é um martelão. Eu acho muito maneiro o martelão. Beleza. Aí. Já vindo a ignorância. Play a card. Como eu tô jogando aqui no modo tutorial. Ele já me dá uma ajudinha aqui no que eu posso fazer. Então aqui ó. Eu dou mais um de dano no primeiro ataque. Action. Com um range de 1 ou 2. A próxima ativação. Vou colocar isso aqui. Eu vou martelar. Ou eu vou dar. Aqui ele me dá. O ataque é ter um de distância. Dois dados e três de dano. Esse aqui. É um de distância. Só que esse aqui é mais maneiro. Porque ele dá dano em todo mundo que tiver adjacente. Esse aqui não. Então eu vou usar esse aqui. Depois esse cara vai ali no meio. Ele pode usar esse ataque aí. Vamos ver o cara. Vamos ver o cara. Vamos ver o que é o sinal do próximo desse cara aqui. Só que ele só move três. Ele só chega ali. E não vai fazer nada. Eu só movi. Eu só movi. Os bichos vindo para cima. Caraca. Também me deu dois de dano. Caraca. Eu vou tomar um sapone do zorro aqui. Só que o bom agora é o seguinte. Você sabe que eu guardei do Severino lá? Eles estão tomando objetivo ali. Eu guardei do Severino. O ataque dele, né? Vou vir para cá. Esse aqui eu tinha pesado no primeiro. Caraca. Caraca. Agora eu estou conseguindo ver os caras aqui. É o meu turno. Eu estou conseguindo selecionar meus caras aqui. Deixa eu ver se eu consigo parar. Eu consigo aqui. Aqui eu mexo aqui. Tá. Eu estou aqui com o de dar dano em todo mundo adjacente. Será que vale a pena eu me mover? Porque ou eu dou drive-back ou... Ah, tá. Me empurrei o cara para trás. Beleza. Outra porrada maneira. O ataque ia dar certo. Eu vou espalhar esses caras. Vou espalhar esses caras. Beleza. Play a card ou pass. Eu não estou entendendo que eu estou dando um mole para jogar as cartas. Mas vamos ver o cara. Tem que manter um objetivo. Tá. 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 Passa. Vamos lá. Fiz upgrade. O pez. Esse cara. Caraca. O moleque. O cara mesmo não morreu. Não morreu não. Esse maluco aqui Ele tem um ataquezinho normal Beleza Só que eu vou vir pra cá Vou mover esse maluco Esse maluco pode mover Ah tá, aqui eu ainda tenho que jogar a carta Tem que jogar a carta ainda Mais um Depois desse ataque Se você falhar Se eu falhar Ele vai de novo Aquele rola um dado extra E só pode ser usado pelo Oberyn Que é esse maluquinho daqui Então pode ser uma maneira Esse Oberyn dar uma carga nesse cara aqui Tá Vamos lá Por que você não está indo? Não passa porque você não joga a carta ainda Beleza Esse cara Vai sentar o martelo naquele maluco ali Esse dá um clipe Esse dá um clipe Vamos ver naquele maluco aqui Aqui O show de bola 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 Ele está guardando aquele motor. Deu uma espurrada ali. Activision. Escolher dois lutadores e trocar de lugar entre eles. Deixar minha parada confundida. Se bem que não vale muita pena porque esse cara já vai morrer. Esse cara já vai morrer. O pessoal vai deixar fazer isso aqui? O problema é que ele ativou. Não sei por que ele ativou. No turno. Tá. Só pode ser esse cara aqui. Que vai dar um ataque. Não, ele vai dar um ataque naquele maluco. É aqui mesmo. 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 Eu sempre esqueço esses objetivos. Eu fico querendo entrar numa de enfiar a porrada. Eu fico entrando numa de que ele sai na porrada. Eu fico entrando numa de que ele sai na porrada. E isso é bom pra ele. Tá. Passei. Agora é melhor ativar. Caraca. Como é que aconteceu? O escudo do filho. O escudo. O escudo. Vamos lá. Beleza. Ela conseguiu dar uma porradinha. Joga ele pra cá. Cara, tem que conhecer bastante as cartas. Tem que ficar muito ligado nisso. Realmente eu não sei. Tem que controlar todas essas cartas. Saber os 11 dos objetivos. O que eu estou achando estranho. É que eu deveria estar controlando esses objetivos. E não sei porque eu não estou. Estão aqui. Estão aqui. Mais um. Afinal de. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Eu vou pegar esse maluco aqui. Eu não vou jogar carta. Mas por que você passou, filho? Vou comprar a carta. Aí eu vou poder jogar a carta. Ataque action 1 ou 2. Não, eu vou. Isso aqui parece uma parada maneira. Agora eu vou ativar. Por que eu posso ativar ele? Que maldito! Essa sequência de turno está me deixando meio maluco. Eu não quero colocar carta de novo. Eu vou ficar aqui. Agora... A gente vai para uma fase de setup. Aí depois da fase de setup, a gente vai para o round 3. Tá certo. Eu sempre confundo essas paradas aí. Para ver quem se ativa. First... Tem que ativar. Tem um monte de fase de porrada. Depois que acaba as três ativações. Fecha mais não sei o que. Mas enfim. Vamos lá. Vamos ver esse maluco aqui. Sentar o martelo nesse... Opa! Aqui tem o bônus do adjacente também. Agora que eu não vivo. Vou botar ele no guardão. Será que ele está com o bônus que eu dei para ele? Será que ele não está com o bônus que eu dei para ele? Um, dois, um, três... É... Ataque, ó. Great Strength. Tá com um bônus sim. De mais um. Então, cara. Eu vou dar essa porrada aqui no adjacente, ó. Que aí dá uma porradinha naquele maluco ali e já deita. Bem, eu, meu Deus, não deitu. Ah, meu Deus... O que é ele? Não vou passar, não vou fazer nada, agora ele vai jogar lá, Deus, 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 Eu vou jogar alguma carta, eu não tenho carta de defesa aqui mesmo, passar, minha ativação, pô, eu vou ativar esse cara aqui de novo, para deitar esse nome agora, parou, 3cm dentro, Cara, eu ignorizo os objetivos do jogo, né mano, e simplesmente sentei a bola e me ouvindo, Eita, mas eu sou maluco do ar aqui, tá meio nervoso também. Ah, se não perder nenhum, uma... Uma vidazinha. Esse cara tá com o quê? Esse cara aqui tá com 20 fortitude. Esse luta aqui tá com zero pigments. Tá, passando. Agora a minha ativação, vou comprar carta. Toma carta. Vamos jogar. Storm foge resistance. Tais não podem ser empurrados pra trás. Vamos jogar. Vamos jogar uma outra carta aqui. Não jogar não, vou passar. Eita filho. Tá vendo aí? Vou jogar uma outra carta. Boa. Vou botar mais um de novo dentro desse nome. Quem tá longe. Eu vou passar. Ativação 4. Vamos pra cá. Passei um pouco. Não faz mais nada. Podia dar um healing nesse cara aqui, de repente. Quero já tem quatro objetivos ali. Quero já tem quatro objetivos ali. Quero já tem quatro objetivos ali. Ele tá fazendo auto-score dos objetivos. Ele tá fazendo auto-score dos objetivos. Eu dei mole porque eu não fiquei parado nos lugares. Tinha que ter ficado parado ali. Olha lá. Se der mole o Orkin vai ganhar. O bot vai ganhar. O bot ganhou sozinho. O bot ganhou do Fabrício. Eu dei mole para o seguinte. Eu não tava precisando dessas são os objetivos. Só queria sair espanhol. Eu esqueci que o objetivo, ele se auto-completa. Então, vamos aprender como perder. Tem que ficar ligado nos objetivos. Você não precisa tá cumprindo ali. Se o Fabrício cumpridinho chegar na fase que tem que ver os objetivos. Ele cumpre automaticamente. Mas é isso aí. É normal. Fabrício perder é normal. Ai meu Deus do céu.